Chá! Bora! Segue o passeio! Bora! O Arraiá do Belo Visto 2001! Procurando seus lugares! Ae, Fabi! A nafe! A nafe! A nafe! Poufei! A nafe! Poufei! A nafe! Pala, Senhor! Segue o passeio! Os cavaleiros adiantam um! Mais um! Poufei! Chá! Mais um! Poufei! 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 Chá! Outro mais! Chá! Tchá! É o Arranha do Belo Vista 2001! Mais um! Preparar para o Andu Anduá! Andu! Anduá! Tchá! Andu! Anduá! Tchá! Andu! Anduá! Tchá! Tchá! Andu! Tchá! 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 Ando lá Já Segue o passeio Vocês vão dançar também Procurem os seus lugares